Como assim, você treina o Super Chandon? Ele vai todo dia lá no centro? Não, não, não. O Super Chandon mora numa cidade no interior de São Paulo chamado Ribeirão Bonito, né? Três horas e meia daqui. Então, o que eu faço? Nós entregamos o protocolo pra ele com todo o protocolo alimentar, todo o treinamento que ele precisa fazer e ele vai me dando feedback a cada semana de fotos de como tá indo a evolução física dele. E aí a gente vai adaptando, alternando o treino, alternando a dieta. Entendi, legal. Ele assistia já os meus vídeos no meu canal, né? Você viu? Ele falou aqui. Falou, falou que você era a referência máxima dele. Exatamente. Então, ele aprendeu muito no meu canal sobre treinamento, nutrição, essas coisas. Ele foi aprendendo bastante. Que massa, mano. Que é o meu foco. A minha paixão... Eu sou um professor frustrado. A minha paixão é dar aula. Eu adoro, cara, fazer videoaula e ficar ali na internet ensinando a galera. É o que eu curto. E como é que ele chegou em tu, assim, pessoalmente, pra tu ser o treinador dele? Na verdade, eu conheci os vídeos dele e a gente entrou em contato com ele. E ele falou assim, porra, cara, eu curto pra caramba o trabalho do Cariani. É o único canal hoje que eu assisto do meio da musculação. E eu adoraria fazer um treino com ele. E eu tava numa cidade do lado, chamada Matão. E aí, tava mais ou menos 40 minutos. Aí eu fui lá, encontrei ele. Nós fizemos um treino junto. Batemos um papo. E aí eu falei pra ele, cara, quero te ajudar a evoluir. Ele tem um sonho, né? De evoluir no esporte. Evoluir o físico dele. Ah, é? Ele quer participar do Mister Olímpia? Na verdade... Você sabe qual é a pira mais legal da musculação? 90% das pessoas que se enfiam de cabeça no esporte, Elas não querem subir num palco, competir, usar a sunga, fazer um double biceps. Sabe o que elas querem? Ele quer fazer um double biceps. O double biceps ele quer fazer. Mas não necessariamente num palco. Sabe o que as pessoas querem? Saber qual é o limite delas. Entendi. Cara, até onde eu posso chegar? Quanto peso eu posso levantar? Na verdade, não é quanto peso. Isso é powerlifting. Isso é strongman. Entendi, entendi. Na verdade é... Qual é o nível de evolução que eu consigo levar pro meu físico? E como que a gente mede esse nível de evolução? É o tamanho? É tudo ao mesmo tempo? É a hora que eu não consigo mais? É isso? Na verdade, o nível de evolução é uma pira constante na tua cabeça. Porque se você for parar pra ver, você nunca vai ficar feliz. Ninguém... Falo pra você. Ninguém não. Mas 99,9% das pessoas que entram na academia, Elas não querem aquele shape. Elas olham aquilo e falam, cara, aquilo é muito exagerado. Sim, é verdade. Não, não. Menos, menos. Eu só queria definir o abdômen. Cara, se eu tiver o abdômen definido, eu vou arrasar na praia. Cara, eu só queria... Eu só queria apertar um pouquinho a manga da camiseta. Que tá parecendo um badalo de si no meu braço. Eu sou meu cara. Mas é menos isso. Eu só queria ter umas pernas pra galera parar de me chamar de perna de sabiá. Ou as meninas. As meninas falam assim, cara, eu só queria... Tem uma bundona. Uma bundona? Uma bundinha, vai. A bundona vem depois. Entendeu? Só que aí, quando ela consegue chegar na bundinha, ela fala, poxa, mas eu podia ter um pouquinho mais, né? Podia ser mais empinado. É. O cara, por exemplo, o cara vai lá, ele define o abdômen. Cara, pra definir um abdômen, olha, tá mais fácil hoje você comprar uma Ferrari do que definir um abdômen pra algumas pessoas. Eu acredito. Você se vê com uma Ferrari ou com um abdômen definido? Com uma Ferrari. Você entendeu? É pesado. Qual que você vê mais perto de você? Com certeza a Ferrari. Sim, entendeu? Duas vezes mais perto. Duas vezes você tá sendo bem... Agora, imagina quanta coisa você teria que mudar na tua vida pra ter um abdômen definido. Pois é, tem que mudar muita coisa na minha vida. Quantas coisas você ia abrir mão? Aquilo de vida que você tá falando aí, que você leva, assim, eu fico pensando em mim. Por exemplo, você falou, eu acordo seis horas da manhã e vou fazer um cardio. Porra, cara, hoje eu acordei dez e pouca e levantei morto, estragado, fudido, caralho. E assim, eu não sei como eu faria pra... Começar. É, eu preciso entrar. Eu preciso entrar. Esse mindset, nessa mentalidade pica de... Você sabe como é que você começa? Primeiro passo é um tratamento de choque, eu costumo dizer. Os quinze primeiros dias, parece que você tá sendo chicoteado pra levantar. Só que eu garanto pra você uma coisa. Depois de quinze dias que você estiver acordando cedo, fazendo seu cardio, a resposta fisiológica e hormonal no seu corpo, o nível de oxigenação que você proporciona pro seu corpo, e o quanto você se sente mais disposto durante o seu dia, você fala assim, porra, essa merda é boa pra caramba, cara. Caralho, velho, tô mudando a minha vida. Agora eu tô acordando sete horas da manhã, quando é oito horas eu tô zero. E aquilo que eu tava enrolando pra fazer, eu tô fazendo. Aquilo que eu precisava de tocar, agora eu tô tocando. Você começa a ganhar tempo. Cara, eu vou dormir meia-noite, acordo às seis e tô zero. Cara, amanhã eu vou acordar seis horas da manhã e vou dar uma volta no parque. Eu aposto que você vai fazer isso, mas depois de amanhã você já vai desistir. Eu aposto que você vai desistir.